11 horas e 31 minutinhos, você que está aí do outro lado assistindo a gente, presta atenção no recado, que o recado não é fraco não, olha só, você que está assistindo a gente, eu quero te dar uma super dica, na realidade a dica é excelente, você quer mudar de vida? Ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro? Você precisa acreditar em você, então venha estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil, olha só, e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, viu? A partir de 139 reais mensais, isso mesmo que você ouviu, viu? A partir de 139 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história, aqui você pode, não perca tempo, inscreva-se já no o vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br, as inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida, na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado, faça a sua inscrição gratuitamente, ligue agora para 0800 725 0045, chegou sua vez, venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode, Amaral. Muito bem, eu tenho uma novidade para você que está acompanhando a gente, são 11 horas e 32 minutos, eu gosto quando as coisas surgem assim rapidamente e são bem interessantes, como por exemplo, o Agora É Festa deste próximo dia 20, lá no Teatro da Ponta Negra, já começou com novidade, além, é claro, das muitas atrações que vão estar lá a partir das 6 da tarde, fazendo uma grande festa para você. Vem comigo aqui, seu Carlinhos, vem comigo aqui. Isso, Marcelas Mar, já vamos fazer logo a nossa aqui que eu vou explicar o que isso significa. Deixa eu, posso sorrir na próxima? Vai, e aí? Rápido! Vai, porque o negócio está valendo o prêmio, Marcelas Mar. Está valendo o prêmio lá. Quando vale o prêmio, o negócio é sério. Eu já vou postar agora. Se você está aí acompanhando a gente, preste bem atenção, comece a mandar a sua fotografia, a sua fotinha bem criativa para o nosso WhatsApp, o 981-77-296, porque no dia do Agora É Festa, a sua foto vale prêmio. Vai bombar. Além, é claro, da gente exibir lá no telão do Amfiteatro da Ponta Negra. E todo mundo que quiser participar, pode mandar, viu? As três melhores vão levar, sem dúvida alguma, um super prêmio nessa véspera de Natal, nessa reta final, nada melhor. Já estou mandando a nossa. Quede. Está aqui, ó. Mas não é que ficou legal? Estou postando lá no WhatsApp do Agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta mandar a sua foto aqui para a gente, não. Além, é claro, da gente começar a exibir aqui no programa também, né, diretor? Nós vamos exibindo aqui ao longo dessa semana as fotos que vão chegando para o nosso WhatsApp. Mas só vai ganhar os proprietários, os modelos das três melhores fotos que estiverem com a gente lá no dia do Agora É Festa. Tem que ir para o Agora É Festa. Não adianta mandar a sua foto, hein? Quando a gente, você olha, essa aqui é a foto premiada. O pessoal tem que aparecer. Acabou que está aí? Vem buscar. Se não tiver... Vai para a próxima foto. Exatamente. E aí você pode participar e vai ganhar um super prêmio. Já está chegando foto aqui. Já tem uma gracinha, meu Deus. Esse gatinho. E essa, meu Deus do céu, com batom da mão. Todas essas aqui já estão participando. O diretor está dizendo que todas essas já estão participando. Vão rodar no dia do Agora É Festa. Você que enviou essa daí, ó, de declaração de amor feita lá na Praia da Ponta Negra. Super cola, morreu de colar. Já está, já, já. Morreu de colar. Vai começar cedo, vai começar às seis horas, é, diretor? E vai até às dez horas da noite. Ou seja, dá para ir com a família inteira, para todo mundo participar. Leva a criançada que também fez as fotos aí. E vale todas as fotos. Até aquelas fotos de palhaço, né, Amaral? É, de palhaço. No dia do palhaço. Que você se pintou e tudo e tal e tal. Solta o VT do Agora É Festa 4. Eu gosto desse VT, diretor, que eu estou de rosa. O fundo é rosa. É tudo cor de rosa. Toma cor de rosa, corra. Solta aí. Solta aí. Nós já fizemos a festa na Zona Leste. E vamos combinar na Praça 14. Foi bom demais. E para comemorar mais um ano junto com a comunidade, vem aí Agora É Festa. Dessa vez a gente se encontra no Amfiteatro da Ponta Negra, com muito forró, sertanejo, pagode e as surpresas que não podem faltar. É dia 20 de dezembro, então se programe aí. Agora É Festa na Ponta Negra. Tá falando com quem que eu tô procurando aqui. Com a Ingrid. Até o Amfiteatro. A Guidi, Guidi. A Guidi tava aqui. Guidi, vai lá, Guidi. Vem cá, Guidi. Vem cá, rapidinho. Vem cá, Guidi. Vem cá. Sabe quem é a Guidi? Não queremos me deixar louca hoje aqui. A Guidi. A Guidi. Guidi, bate, Guidi. Coxinha. Meu Deus do céu. Tá mais vermelha do que o camarão. Como foi a confraternização aqui? Um show de bola no sábado. Tava no plantão, já emendou logo, né? Já emendei. Ela fez uma maquiagem super extraordinariamente competente, né? Superente. Parecia ser outra. Foi mesmo? Foi. Quando ela vai pra balada, que ela faz selfie no Facebook dela, vixe, então não dá ruim. E o que é isso que tu trouxe aqui? É o prêmio do cofre. Que é do cofre. Ah, é? Que é de o cofre? Que é de o cofre. É isso que ela tava me pedindo agora. Tem a coragem de perguntar que é de o cofre. Mas não tá lá, não. Foi escondido esse cofre. Esconderam o cofre, Marcela de Marcos. Tá de onde? Eu já ia falar um palavrão. Caça o tesouro agora. Cara, cuidado, Amaral. A Guide vai tá com a gente lá no Agora é Festa, no dia 20, vai. O que foi isso? Eles tão querendo jogar, eu não sei. Cadê o cofre, minha gente? Não apaga a luz agora, não. Não apaga essa luz agora, não. Eu vou correr essa TV todo dia, não vou encontrar esse cofre. Vou te dar uma chance. Vem comigo aqui, Carmen. Vai lá que eu vou atrás. Vem comigo aqui. Nós vamos falar de uma operação integrada que pretende levar mais segurança para o trânsito da nossa capital e também do nosso estado ao longo dessa reta final de fim de ano. É uma operação por tempo indeterminado que vai aumentar as fiscalizações de trânsito e isso, eu digo, é excelente. Reportagem na tela. A operação rodovida tem o objetivo de conscientizar e também fiscalizar os condutores. No lugar da operação, ou seja, um escapamento livre, falta de um retrovisor, a gente dá oportunidade que o condutor sane o problema no local, aí ele não sofre as sanções e nós automaticamente, posteriormente a ser sanado o problema, a gente libera o condutor juntamente com o seu veículo. Quando não há possibilidade, infelizmente, a gente recolhe ao Detran, posteriormente ele procura o órgão e sanam o problema. Já no primeiro dia de ação, o batalhão de trânsito apreendeu seis motocicletas e um táxi, por conta de documentação irregular. Já o Manaus Trans fez cinco autuações, a maioria por dirigir sem o cinto de segurança. Este condutor aprovou a fiscalização. Isso aí é uma vistoria que tem que ser constante mesmo. A Polícia Rodoviária Federal também participa da operação. É sabido que no final do ano, por conta das festas de final do ano e férias escolares, o fluxo de veículos aumenta demasiadamente. Então, há necessidade de se implementar maiores esforços para atender essa demanda. A previsão é de que as fiscalizações permaneçam até o fim de janeiro do ano que vem. Fundamental ter fiscalização, mas também é necessário que haja conscientização do motorista. O motorista precisa ter mais responsabilidade na hora de assumir a direção do veículo. Principalmente quando está com a sua família, quando tem a intenção de aproveitar as festas de fim de ano, de se deslocar da capital para o interior, fazer aquelas revisões, sair com o carro revisado, verificar freios, óleo do motor, pressão dos pneus. Tudo isso é fundamental na hora de pegar a estrada ou até de trafegar aqui na capital mesmo. E se não fizer isso, pode ser surpreendido. E essas surpresas é que são extremamente desagradáveis. Marcia Lasmar, já revisou o carro? Sempre, Amaral. A gente sempre revisa. Ver se o step está no lugar, ver se todas as mecânicas lá para poder fazer a troca do pneu. Olha, dá uma olhadinha no extintor para ver se o extintor está válido, né? Tudo isso tem que ser ver a troca de óleo, o fluido do freio. Tudo isso tem que ser visto para justamente se andar com segurança e acima de qualquer coisa. Como se isso não bastasse, só isso não é suficiente. Principalmente ter aí a noção e a consciência de que a gente sabe que é um período que tem muita confraternização, tem muita festa no trabalho, tem muita festa aí com os amigos, amigo oculto. Não beber e dirigir. Principalmente porque apesar do bêbado dizer, não estou bêbado, estou em condições, todos os seus reflexos estão alterados, toda a sua noção de trânsito, de velocidade está alterada. Então é preciso ter cuidado, principalmente nesse momento de festa, Amaral. Eu acho fundamental. O seu comentário, Marcelo Asma, até me despertou aqui para verificar exatamente como está o extintor do meu carro. O extintor do meu carro, aliás, eu já estava pensando aqui. Quando você falou de, rapaz, eu preciso verificar o meu extintor. E muita gente, às vezes, não tem essa noção de que o extintor é necessário ter uma validade, é necessário ter... e tudo isso, Marcinha, é muito importante. Vou te perguntar, como é que está o extintor do seu carro? Está em dia, está na validade. Está direitinho, lá embaixo do meu banquinho, está tudo certinho. Ele foi embora. Nesse momento a gente diz que o extintor de incêndio está... Lá vem! Eu não acredito nisso! E o pior, eu fui atrás do cofre, peguei o cofre, botei aqui, pois ele já sumiu. E lá vai ela, meu amigo. Lá vai ela na correria. É a saga da Marcelo Asma com o cofre. Cadê o cofre? Alguém viu? Perguntando para todo mundo, fazendo... Epa! Achei! Vocês são tristes! Enquanto eu me organizo, está no é o segredo do cofre. Chegando, minha gente. Eu ainda estou chegando. Eu ainda estou chegando. Olha, vocês são engraçados, viu? Eles são muito peça. Está aqui o tablet. O tablet está aqui, com o oferecimento da Bruno Celular. Vocês vão fazer isso comigo agora toda vez, né, Amaral? Foi ideia tua, né, Amaral Augusto? Está aqui o tablet, olha só. Você que quer participar, olha só o que você pode ganhar. Já está aqui, com o oferecimento da Bruno Celular, que fica na rua Leu Vegil do Coelho, lá no centro da cidade. Você que quer participar, é muito fácil. É só atender o telefone animado. Por favor, faz igual como a gente faz aqui. Sai correndo, mas atende esse telefone animado. 3307-3954. Tem alguém na linha, diretor? Olha a música. Olha não, ouve. Ouve a música. 3307-3954. Vamos lá para o zumbi. Alô? Oi! É, ela tentou. Isso é que importa. Diretor, olha só. Com quem eu estou falando? Com a GCL. Gessiane? GCL. Tenta de novo. GCL, tenta de novo. Alô? Alô! Tá bom, diretor. Dá uma dica para a GCL. Vai, diretor. Dica da GCL. Atenção você que está aí. Oi. Presta atenção, GCL. O diretor vai te dar uma dica. Vai, diretor. Dica da GCL. É impa pá, impa impa, né? Isso aí a gente já sabe. Vai, outra dica. Vai lá, diretor. Dá lei, meu segredo? Atenção, são 11 horas e 43 minutos. A GCL está falando com a gente lá do zumbi. E eu estou aguardando a dica dela, diretor. Me dá a dica da GCL. O número par não é o número 4, GCL. Atenção. O número par não é o número 4. Diga-me seus números. Um, um, seis, seis, três, cinco. Atenção. Não acertou a GCL lá do zumbi, mas você que está aí do outro lado pode participar. Tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular. A gente sai do zumbi e vai lá para o Santo Antônio. Você aí de casa, atenção, atende esse telefone animado. Olha o que você pode ganhar. Isso aqui vale um alô, muito show de bola, hein? Atenção, Santo Antônio. Alô. Alô. Minha irmã, isso não é um alô animado, não. Não. Não, 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 não. Como é seu nome? Caio. Fábio. Caio. Caio, Caio. Diga-me quatro números, Caio. Vai. Está contigo. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Nove. Nove. Olha, é importante dizer que para poder acertar o segredo do copo tem que prestar atenção na dica do diretor. Ele acabou de dizer que o número par não era o número quatro. Atenção. Você aí de casa participa conosco. 3307-3954. Fica atento. Fica atento e atende alô. O alô, não é só alô? Não. É um alô animado, hein? Vai, diretor. Vou arrancar. Eu vou arrancar. 3307-3954. É só o telefone para contato. Tem alguém na linha? Zumbi de novo, alô. Alô. E aí, Vanessa? Oi, Mata Lama. Tudo bem? Tudo. Como é o nome? Graças a Deus. Como é seu nome? Cláudio Dias. Cláudio Dias? Isso, Cláudio Dias. Cláudio Dias. Cláudio, diga-me quatro números, Cláudio. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Vai. É contigo, Cláudio. Cinco, seis, mais dois números. Vai lá. Três. Três. Mais um número. Nove. E o número nove. Atenção. O Cláudio Dias, lá do Zumbi, não acertou o segredo do cofre. Você que está aí do outro lado sabe que o cofre tem oferecimento da Bruno Celular. E a gente tem um tablet, meu irmão. Olha esse tablet, que não é fraco, não. Olha esse tablet, que não é fraco, não. Esse é top, hein, Marcelo Asmar. Esse tablet é top, né? Está só se atualizando aí, né, Mara Augusto? O nosso agora impresso. Olha só, é um Galaxy Note 10.1, viu? Show de bola da Samsung. E você pode participar. E se quiser dica, só vai ganhar dica se falar um alô bem animado. Então, junta um monte de gente na sala, grita todo mundo junto, para poder convencer o diretor, te dar uma dica, porque ele é carne de pescoço, ele não dá dica assim, não, hein? A gente vai lá para o Mauazinho. Atenção. Alô! Alô! Beleza! Tudo bem aí? Tudo. Como é o nome? Luzi Marcos. Lúcio! Luzi Marcos. Mesmo. Baixa o volume do televisor e ouve a gente só pelo telefone, tá bom? Quais são os quatro números que você quer dizer aqui no Segredo do Cofre para acertar? Vai lá. Um. Me ajuda aí, diretor. Qual é o número? Um, dois. Um, dois. Cinco. Cinco. Três. Não acertou. Olha só, gente, quando a gente falar alô aqui, baixa o volume do televisor e só ouve a gente pelo telefone, para poder a gente colocar o retorno aqui no estúdio e eu te entender direito, ok? Onze horas e quarenta e sete minutos, a gente vai sair do Mauazinho e vai lá para o Grande Vitória. Olha o alô animado para ganhar a dica do diretor, porque se não ganhar a dica, não vai sentar assim, não. Alô! Alô! Beleza? O que eu estou falando? Gilmara! É porque hoje é dia da segunda-feira, é dia da preguiça, né? Gilmara, tudo bem, Gilmara? Quatro. Me diga quatro números, Gilmara. Quatro números. Sete. Sete. Oito. Oito. Qual mais? Tá? Vai lá, mais dois números. Número um. É. Mais um número. E aí, negu? Dois. Não acertou. Não acertou. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento ao segredo do cofre e às dicas do diretor. São onze horas e quarenta e oito minutos. A qualquer momento pode ter mais segredo do cofre, hein? Fique ligado. Você aí do outro lado, Amaral. Onze horas e quarenta e oito minutos ainda nesta edição. Vamos trazer detalhes sobre a pouca vergonha. Assim, vergonhice, para ser mais claro, de quem acha que a Praia da Lua é praia de nudismo e decide tirar a roupa no meio das famílias, mostrando a bunda velha branca lá, achando que não tem criança naquele local. Um verdadeiro absurdo que a gente mostra pra você daqui a pouco. O pessoal cheio da manguaça encheram a cara de cachaça e depois acham que a Praia da Lua é local pra strip. Tease, ora, me poupe. O Agora também vai trazer informações sobre a morte de um universitário da UEA, um acadêmico de medicina que foi encontrado morto dentro de uma caixa d'água na unidade de saúde, de ciências da saúde da UEA, ali na Carvalho Leal. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes sobre este caso intrigante pra você que nos acompanha no programa agora. São onze horas e quarenta e nove minutos. Hoje de madrugada o Batalhão Ambiental acabou apreendendo aproximadamente uma tonelada de pescado ilegal. Olha aí. As imagens pra você, pacu, sardinha, tem oitenta quilos de pirarucu, cinquenta quilos de sardinha, oitenta e cinco de matrinchã e o seu José Carlos Nogueira de Freitas, de quarenta e quatro anos, que estava no barco Silva Lopes, nas bancas em cima da balsa, ao lado do terminal pesqueiro no Educandos, acabou sendo detido e levado para a delegacia do meio ambiente. Gente, toda a carga foi apreendida. É bom lembrar que esse pescado está no período de defeso, portanto não pode ser retirado do rio. Nesse período de defeso só pode comercializar o pescado que já foi capturado e se encontra nos frigoríficos. Retirar dos estoques naturais não pode. Por isso, a situação é essa aqui. O proprietário da carga foi levado para a delegacia de meio ambiente e deve responder por crime ambiental. A carga foi apreendida e deve ser encaminhada a instituições de caridade para servir de um excelente almoço, né, Marcelo Asmar? Só que o pescador precisa ter essa consciência. Para isso, o pescador profissional recebe o auxílio defeso. Exatamente. Para suprir uma necessidade nesse período em que ele é proibido de pescar algumas espécies. Dentre elas, essas que a gente acabou mostrando aqui, o pacu, a sardinha, o matrinchã e o pirarucu. O pirarucu não pode em época nenhuma, só se for de área de manejo. E essas espécies aqui estão protegidas pelo período de defeso. Marcelo Asmar. E, Amaral, a gente tem que trazer aí essa responsabilidade que o pescador tem com relação ao meio ambiente também. Ele sabe que ele vive disso, que ele depende disso. E tem que se respeitar dessa época do defeso para poder você ter o que sustentar. Com o que sustentar a sua família. Não dá para ganhar o auxílio dessa época e ainda querer vender também o peixe legal. O que acontece? Batalhão ambiental vai lá, apreende tudo, doa para a instituição de caridade. E ainda bem, quem se dá melhor é o pessoal que está aí precisando desse alimento nas instituições de caridade. Porque acabam tendo uma refeição bem gostosa e bem cheia e bem farta. Agora, o pescador sabe da sua obrigação com o meio ambiente. O pescador sabe da sua obrigação em respeitar o defeso. Tem que respeitar, porque senão vai cometer crime ambiental e vai ficar com a ficha suja. E isso não vale a pena para esses trabalhadores aí das madrugadas que acordam cedinho para poder garantir o peixe da família. Amaral. Eu não precisava falar isso aqui, mas vou falar. Porque eu tenho certeza que o pescador sabe do que eu vou dizer aqui. Sabe para que existe o período de defeso? É para que a espécie tenha a oportunidade de se reproduzir. E quando isso acontece, se garante que ela, no ano seguinte, não vai faltar. Vai ter sempre. O defeso é para isso. É para garantir que nunca falte aquele pacu gordo gostoso, bem ticadinho, assado, que é uma delícia na mesa de quem gosta tanto desse tipo de peixe como nós aqui. Então é para isso que serve esse período. Estabelecido por lei. Sabe por que foi estabelecido por lei? Porque tem gente que acha que nunca vai faltar e que, independente de estar ou não no período reprodutivo, vai lá, pesca e retira do estoque natural achando que nunca vai faltar. E a gente sabe que falta. Quer um exemplo disso? De que falta? O exemplo é o nosso famoso tambaqui. Comer um tambaqui de rio hoje, meu amigo, não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas 20 anos atrás, a gente pegava tambaqui grande de rio aqui pertinho, na costa do Marrecão, por exemplo. Hoje, para ter um bom tambaqui de rio, só indo lá para as bandas do Juruá. E olha que lá nunca falta, porque o caboclo sabe que se ele pescar demais, não vai ter no ano seguinte. Mas não falta não, Marcelo Asmar. Não é besta o caboclo de lá, né, Amaral? Não falta não. Olha só, são 11 horas e 53 minutos e você que está aí do outro lado, vamos falar agora. Vamos para Itacoatiara agora e falar do idoso tarado. Um idoso de 66 anos foi preso na madrugada de ontem por exploração sexual infantil. Lá em Itacoatiara, lá onde tem o Fecani. E após denúncias dos vizinhos, que viam esse idoso aqui todo faceiro, tirando onda aqui na fotografia, com crianças. E dessa vez o Conselho Tutelar pegou uma criança na residência dele de 10 anos. Ele oferecia dinheiro para que essas crianças se despissem e ficassem se mostrando para ele. Esse tarado aqui que você está vendo aí na sua televisão, ele ainda tinha uma máquina fotográfica com várias fotos de crianças. Várias fotos. Presta atenção nisso, Amaral. Xerido, observe que na imagem que aparece aqui na fotografia, ele ainda está ali, né, todo alegre, feliz, saltitante da vida. Ele ainda pagava o dinheiro da aposentadoria dele para a criança. Primeiro ele aliciava, né, o que é mais grave. Aliciava, não, tu tira tua roupa aí que eu vou te dar 20 contos. Faz isso aí que eu vou te dar 50 reais. E desse jeito ele ia enganando. Meu amigo, isso é crime. É crime. É pedofilia. É doença. O cara que sente prazer sexual vendo uma criança. Me poupe, viu, Marcelo Asmar. É absurdo isso. Amaral, e olha, como se não bastasse... Velho safado. É safado. E como se não bastasse tudo isso, a criança que encontraram na casa dele já era pelo menos a décima vez que ela ia até lá. Agora você fica vendo só uma coisa. Ele fica ludibriando, fascinando as crianças com dinheiro, com pouco dinheiro, 10, 30, 50 reais para que elas façam isso. Onde está a nossa obrigação? É preciso que os pais orientem. Como é, diretor? Olha só, Amaral. O diretor está me atualizando aqui a informação do valor. Diz que não era 10 reais e 30, não. Ô! É muito! Eram 2 reais. Olha só que safadeza. 2 reais. E olha só, gente. É importante que as escolas, os pais, peguem essas crianças, avisem essas crianças. Primeiro, para não falar com estranhos. E segundo, se o estranho estiver cheio de mão para o lado da criança, corre no pai, conta para o pai, conta na delegacia, conta para o vizinho, pede ajuda, mas não aceite. Porque isso é uma violência que traumatiza e rouba a infância dessas crianças. Essas crianças ficam sem infância porque estão sendo violentadas por um caboclo, muito do seu sem vergonha, de 66 anos de idade, que é esse aqui, ainda tirando onda aqui. Roubou a infância de várias crianças, Amaral. E ainda fica tirando onda. Com ele, a polícia encontrou uma máquina fotográfica e nela havia dezenas de imagens de crianças em atos sexuais. Mas imagine só, por isso que a gente falou de pedofilia e não justifica se eram 2, se eram 50, ou 100, ou 200, não tem, não tem preço. Isso é crime, é crime. A pessoa tem que entender isso. Se a pessoa sente prazer sexual ao ver uma criança desnuda, ao ver uma criança nua, procure auxílio médico, procure um psicólogo, um analista, faça isso. Porque se você fizer o contrário, se você tentar saciar a sua vontade, você vai ser preso, vai responder por exploração sexual de crianças e adolescentes. E, meu amigo, eu não consigo nem, eu não quero criar, eu não quero trazer adjetivos aqui pra começar a qualificar esse cidadão que aparece aqui, que foi preso em Itacoatiara, não. Porque junto com ele deve ter uma carrada de outras pessoas que têm esse problema. Eu tô trazendo aqui pra você que tá nos assistindo um alerta, um alerta, um alerta muito sério. Porque criança tem pai e criança tem mãe, meu amigo. Quero dizer isso pra você, que além da justiça, criança tem pai e criança tem mãe. E tem muito pai e mãe aí que não fica esperando a justiça, não. Fique atento, são os 57. Cadê o recado? Marcelo Asmar. Amaral, deixa eu atualizar aqui uma informação pra você que tá aí do outro lado. São 11 horas e 58 minutos e olha só. Por causa da chuva do fim de semana, do domingo, né, o prédio da Miranda Leão, o segundo andar no centro, que funciona a central de atendimento a clientes da Manaus Ambiental, foi destelhado. E por causa disso, o atendimento aos clientes foi suspenso. Tá sendo informado agora, Manaus Ambiental, que o atendimento já foi normalizado e funciona de segunda a quinta-feira. Essa loja de atendimento lá na Miranda Leão, lá no centro da cidade, funciona de segunda a quinta, de 7 às 18 horas. E na sexta-feira, de 7 às 19 horas. E no sábado, funciona de 8 ao meio-dia. Então, já está normalizado o atendimento na central de atendimento a clientes da Manaus Ambiental, que fica na rua Miranda Leão. Pode ir pra lá, que não tem problema nenhum, não, viu? De segunda a quinta, das 7 às 18, na sexta-feira, das 7 às 17 e ao sábado, de 8 a meio-dia. Amaral, Augusto. 11 horas e 58 minutos, nesse fim de semana foi realizada a grande final da Copa Samel Interbairros na Arena da Amazônia, que consagrou o Obdense como grande campeão. Obdense que ganhou do time da Panaí, foi isso, Júnior? Foi da Panaí, né? Foi da Panaí? Foi, né? Obdense que representa aí a colônia paraense muito forte aqui na nossa capital amazonense. Marcia Lasmar, você conhece a cidade de Óbidos? Não, Marcia, eu não tive essa felicidade. Eu, realmente, é uma grande felicidade conhecer a cidade de Óbidos, porque é uma cidade belíssima, que tem um pouco da história da ocupação do território aqui do estado do Amazonas e que tem um povo muito, mas um povo muito solidário e acolhedor. Eu já estive por lá pelo menos umas 5 vezes, adoro Óbidos e o time do Obdense representou, o pessoal lá joga um futebol que é uma beleza. E quando você for a Óbidos, não esqueça, conheça por gentileza, atravesse ali um pouquinho e vá até a Serra da Escama, porque lá tem um patrimônio histórico lindíssimo da época da colonização holandesa aqui na região amazônica. Meio dia em ponto, daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre isso. Olha a Colônia Paraense comemorando aí a vitória do Obdense na primeira Copa Sanel Interbairros. Eu te faço uma pergunta, Marcia Lasmar. Aliás, Carlinho, vem aqui comigo, rapidinho comigo aqui. Tem um representante aqui da Colônia Paraense, que é meu amigo Gato Júnior, cinegrafista. Exatamente, diretor. Meio dia em ponto, qual que é, essa é fácil para o tipo, qual que é o mascote do Obdense? Eu acho que é um osso, né? É o quê? Um osso. Não, mas não é porque o pessoal lá é chupa-osso, não. Não é não, rapaz. É o jacaré, aparente. É o jacaré. Não, diretor, porque o Obdense é conhecido como? Chupa-osso. Chupa-osso. O ouro chiminaense? Chupa-osso. 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 O Santarino? Mocorongo. Olha aí, tá por dentro. Só que lá em Óbidos também, olha, o mascote é o jacaré. Daqui a pouco a gente vai acompanhar na reportagem completa. Só que lá em Óbidos também, eu tô lembrando agora, que tem o Festival do Jaraqui, anualmente. E o carnaval que tá chegando lá em Óbidos é o Mascarado Fobó, não é isso? Mascarado Fobó, que é um dos carnavais mais tradicionais ali daquela região. O pessoal ainda é da época da Maisena. Carnaval de verdade, viu? 12 e 1. Márcia Lasmar traz aí um recado pra você. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a final da Copa Samé, o Interbairros, que foi na Arena da Amazônia. 12 e 1, Márcia, é contigo. Olha só, você que tá aí do outro lado. Todos os dias eu tô aqui falando do Makeup Hair. E isso você já sabe, né? Mas agora, vamos ver esse depoimento pra você ter certeza que o Makeup Hair funciona. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do Makeup Hair e comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho e minha autoestima subindo. E hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu só? E Makeup funciona mesmo. Se seus cabelos estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar E-Mekup Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque E-Mekup Hair é diferente. Ele age de dentro pra fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. E-Mekup Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. E-Mekup tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outro. Amaral, volto contigo. Doze horas, três minutos na capital amazonense. Uma boa tarde pra você que está chegando agora. Este é o programa da comunidade que depois do intervalo traz os detalhes sobre o pessoal que estava na Praia da Lua achando que a Praia da Lua é praia de nudismo. E eu fiquei sabendo agora, diretor, que isso aqui parece que é comum por lá, viu? O pessoal que é dono de bar ali tem que controlar. O pessoal que enche a cara e depois fica tirando a roupa. Em plena Praia da Lua. Um absurdo que daqui a pouco a gente mostra em detalhes pra você que nos acompanha. Doze e três, vamos mostrar também os detalhes sobre a morte de um universitário. Isso é muito sério. Seu Carlinhos ficou doido pra ver a mulher ali mostrando a petiola. Seu Carlinhos, ninguém vai mostrar isso aqui. Seu Carlinhos, se acalme. Depois do intervalo, vamos trazer informações lamentáveis sobre a morte desse universitário. Ele foi encontrado morto dentro de uma caixa d'água da Escola de Ciências da Saúde da OEA na zona centro-sul da capital. A gente vai e volta rapidinho. Até já!